Música 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 Vai depressa nerf Barb Passando ame Música Pera No fundo Pera, peçou Música Fica Vai, vai. Ei, cara! Depauta! 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 Vai por dentro! Por dentro! Opa! Ladrão, ladrão! Toca gente! Vai dar um tapa! O café, o café, o café! Boa bola! Opa! Bora, vamos! Aqui, aqui, aqui! Sai! Sai! Ele já passou, mete! Mete, mete! Vai! Trabalha a bola! Trabalha a bola! Vem, vem, vem! Vamos, Catatau! Vamos, Catatau! Cadê ele? Cadê ele? Tem um lá atrás! Volta! Volta! Entra lá na frente! Roda, roda! Roda aqui! Fica! 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 Vai! Vai! PayPal! Vai! Vai! Ladrão! Vai! Xera aí! Vamos, vamos! Está caído! Está caído, pessoal! Está caído! Ladrão! Passa só! Tão a mão! Vai no chão, vai no chão! Vou te correndo! Vem, vai! Vai no chão, vai no chão! Vem, vem! Vai no Brincos! Vai! Vem pra ela! Para! Vai pra ela! Vem, vem! Faz pra ela, vai! Vamos, vamos! Andrão! Vamos! Vamos por! Pra cá, pra cá, pra cá! Pega! 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 Isso! Tá só!